Olá a todos, hoje irei explicar como podem adicionar atalhos de internet no ambiente de trabalho, com o Google Chrome. Então vamos lá, primeiramente, abram o Google Chrome. Agora, voltem à barra de endereços e escrevem o site que pretendem. No meu caso, eu vou escolher o meu canal. Já estou aqui no meu canal do YouTube. Agora vamos até ao canto superior direito. Vamos clicar nas três riscos. E vamos até mais ferramentas e vamos até adicionar à barra de tarefas. E damos um clique. Irá aparecer esta janela pequena. Aqui escolhem o nome. Eu vou deixar mesmo assim e clicam em adicionar. Agora aqui na barra de favoritos, vão até aplicações. E dão um clique. Vejam que já criou aqui o atalho. Sérgio PT YouTube. Clicam sobre o atalho com o botão direito. E vão até criar atalhos. Para criar um atalho no ambiente de trabalho. Podem escolher a primeira opção, que é o ambiente de trabalho. E podem também a fixar na barra de tarefas. Eu vou deixar mesmo assim. E clicam em criar. Vejam que já criou o atalho. Vamos abrir para ver. Damos dois cliques. E vai dar ao meu canal. E pronto. Era esta a dica que eu queria passar para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.